Eu não queria criticar a secretária, queria defender a secretária, mas hoje eu quero deixar aqui uma crítica ao secretário de trânsito da nossa cidade, a respeito do sinal que foi tirado ali na República do Líbano, que é o bairro em que eu moro, que eu passo ali todo dia, não é aqui que eu estou defendendo a minha região não. Há uma falta de respeito do secretário de trânsito, junto com o subprefeito ali da Vila Prada, que é o Nivaldi Mudança, baseado em conversa de duas pessoas, três, fez o ofício e tirou o sinalero naquela avenida. Eu acompanhei ali a batalha, a luta no passado para que se estalasse ali com o sinalero. Foi baixo sinaco, era um cruzamento ali, que tinha acidente quase toda semana. Aí se coloca o sinalero ali, estava funcionando, parou os acidentes, aí de repente vai ali e tira o sinalero daquela República do Líbano. Lógico, durante o dia, o movimento é pouco para atravessar, mas no horário de pico, é saída do Gonzaga, saída ali do bairro de Pacaembu, ao movimento grande. E eu não concordo que está próximo e demancha. Eu acho que tem que fazer mais nos pontos críticos da nossa cidade. E ali estava funcionando muito bem ali, o sinal, o sinalero. Eu não concordo. O secretário de trânsito mexeu ali. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Obrigado.